Oi fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Hoje eu vim aqui pra lá e testar Um chusizinho Chus, chus, o que é? Sussizinho, chushi, não Sushi, sushizinho Ai, quase que não sai A chapa não tava bem colada com a super bom de hoje Um chusizinho, fubaz, sushizinho Eu vi no canal do Japão Nosso de cada dia Mas faz muito tempo já e eu sempre gostei De ver essas coisinhas aqui, né Daí disse que eu tava passeando pela internet E não achei, fubá, pois pedi Tá aqui o link embaixo se quiser ver preço Tem vários desses daqui, várias caixinhas Ai, vou abrir aqui junto com vocês pra lá e ver Pra lá e fazer um sushi, pra lá e ver que gente que é, fubá do céu Me dá uma vontade de comer Calma, não vou abrir agora A única coisa que eu... Ai, acabou a força Aí voltou Não corte que eu tô fazendo o vídeo Esse zóbio vem na hora mais inesperada, né Não corte! Meu Deus Imagina, não é porque a gente já tá com Três talão sem pagar em cima da mesa Mas o povo vai chegar cortando Não é cobreiro pra cortar? Então, voltando Gente do céu O que que tá acontecendo? Bati aqui o negócio do tradutor Do Google aqui Mesmo que o tradutor não consegui entender, fubá Então vai ter que ser na sorte Vai ser no Deus te abençoe Ande começar a fazer o sushi, fubá Se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva aqui Eu vou ficar louco de feliz, viu? Não assiste esse vídeo de clandestino, não Tô trazendo uma comida aqui em descritivo Nunca jamais vista nesse Brasil Então se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai puxar mais vídeo no celular que vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos fazer Vamos abrir aqui, ó Vocês vejam que tá cheio de instrução Tem instrução pra tudo quanto é lado Mas o Google tradutor não funcionou muito Com o japonês, não Parece que, né? Não vingou Vamos abrir Ai, olha Tem outra caixinha aqui, ó Outra caixinha não Outro pacotinho Parece pacotinho de miojo, né? Será que eu vou acertar a fazer? Meu Deus Ai, tem que cortar com a tesoura aqui Vou abrir aqui Tô sem tesoura agora Abrir esse tipo, né? Deixa eu puxar aqui Daí Vê, pubá Nossa, mas veio um monte de coisa Espera aí Veio uma pazinha pra cavocar Veio Parece um chocolatinho, né? Veio esse daqui Um Um pozinho Veio mais pozinho Gente, tá cheio de pozinho É uma coisa da Festa da miojo, né? Então Eu vou seguir mais ou menos A instrução De qual que é esse? Vou seguir mais ou menos A instrução aqui Que tem uma instrução Só que tá escrito em japonês Mas pelo desenho Quem sabe a gente não consegue, né? Veja bem aqui a situação Às vezes pelo desenho A gente não consegue fazer Então Tá escrito Número 1 aqui É pra pôr água E esse é o número 1 Ai, Senhor Jesus Comia de rodar A sorte que é dividido Por número e por cor Então esse é o número 1 Mas quanto de água que ponha? Deixa eu ajeitar mesmo Pra vocês poderem ver fazendo aqui Aqui, ó Se eu pôr essa caixa Vocês conseguem ver O que eu tô fazendo, ó lá Então eu vou pegar aqui Um pouco de água Vou pôr até Acho que é só Até coisar aqui, ó A piscininha Então eu tenho que ir pra piscininha, ó Coloquei água Vamos ver aqui Agora Cadê o negócio? Vou pegar aqui o número 1 E ver Ai, Senhor Deixa eu ver o cheiro Não tem cheiro de nada Cheiro de nada Que eu conheço, fubá E põe aqui, ó O negocinho na água Será que é isso mesmo? Pegar a pazinha aqui e mexer Ai, tá virando uma maçaroca Fubá do céu Eu tô vendo que funciona O que será que é isso? É o significado do quê? Deixa eu mexer Ai, que cheiro gostoso Tá com cheiro de bala Deixa eu mexer bem Puro cheiro de bala, fubá, lá, ó Tá empelotando tudo Não sei o que que significa Mas tô fazendo Conforme o desenho aqui Tomara que eu acerte Aí devia inventar um desse de brasileiro, né? Arroz, feijão, batatinha frita Uma carne dura Que a gente deixa de moio Lá no leite de mamão Pra emolecer Bom, já misturei aqui Fubá com tanto de água Acho que já deu, ó Ficou um monte de pelotinha Parece aquele bicho de fazer danone Ficou igualzinho Bom, vamos deixar aqui Agora Ai, meu Deus O que que foi inventado pra dizer essas coisas? Que eu não entendo nada Vou colocar o laranjadinho Deixa eu ver as outras cores aqui Vou colocar o amarelinho Aqui o negócio O negócio é amarelo E mais água Mas não fala quanto de água, senhor Será que eu vou colocar pra sorte? Ai, meu Deus Aqui tem o negocinho, ó Que veio pra contar água Mas... Ai, meu Deus Não tem como saber quanto de água que vai Vou colocar pra sorte Só colocar um pouquinho aqui Fubá Seja o que Deus quiser Colocar um pouquinho de água Colocar esse amarelinho É o amarelinho? Tudo no desenho Tem aqui os negocinhos diferentes Pra nós pôr Então vamos pôr aqui No amarelinho também Ai, pior que tá pulando Tudo quanto é lado aqui Pronto, coloquei o pózinho amarelinho E agora vou mexer também Tá parecendo gema de ovo Sabe quando você mistura gema de ovo com açúcar Que fica assim? Ai, será que é assim? Meu Deus Ah, deve ser Tomara que seja Ai, eu preciso de uma japonesa urgente Me coisando aqui Me acudindo aqui Devia ter contratado alguém Uma intérprete, né? Pra ler esse negócio aqui pra mim Ai, eu vou tentar de novo aqui Com o tradutor Ah, pergunte se traduz Traduz e fica tudo misturado Ah, Fubá Eu já não sei mais nada Eu vou pra sorte aqui Deus que abençoe, né? O próximo Que que é esse aqui? Ai, agora é o cor de rosinha Perto desse outro aqui Deixa eu pôr o cor de rosinha Ai, meu Deus Será que o japonês abre as coisas com dentro também? Eu acho que se o japonês tiver dentro E abre, né? Vou pôr aqui Na bandejinha Tá tudo separado, Fubá E colocar mais um pouquinho de água Não sei quanto, mas Ai, que cheiro de kisuko Será que é sushi doce? Até agora eu não vi nada com cheiro de peixe aqui Misture, Fubá Hum Ai, que cheiro delicioso Parece suco de uva Igualzinho E agora Cadê? Liberou Tem que colocar mais água aqui? Mas por que será essa água, meu Deus? Eu já fui na água do rosa Agora tem esse daqui, Fubá O que que é esse negócio? Parece uma borracha de apagar lápis Olha lá, ó Ai, que cheiro de chiclete Cheiro pra vocês verem? Esse aqui tá falando que é pra esticar Esticar onde? Vou esticar, vamos ver Olha, estica mesmo Ai, meu Deus Será que vai dar certo o sushi meu? Vou colocar aqui, me vê a instrução Pra esticar até quando isso? Ah, não sei Nós não podemos ter dificuldade em esticar essas coisas aqui Porque a gente é acostumado a mastigar chiclete E sair esticando pro meio da rua assim, né? Estica, come, estica, come, estica, come Então, nós não podemos ter dificuldade com isso Será que é assim, meu Deus? Ah, estiquei aqui Agora tá falando pra colocar água aqui no A e no B? É isso? Meu Deus Uma japonesa me acuda Coloca um pouco de água até a marquinha do A E até a marquinha do B E agora eu vou pôr os pozinhos Gente do céu, tem mais pó que buraco? Pera aí Ah, o verde não falou onde que vai E falta esse marrom aqui que eu não sei onde que vai também Ah, onde que vai marrom, senhor? Não fala Ai, meu Deus, eu vou morrer Bom, esse, o verdinho é no buraco do número A aqui Então eu vou colocar aqui o verdinho Não sei Colocar o verdinho no A Será que é isso? E vou mexer O laranjadinho vai no B? O laranjadinho vai no B Colocar aqui também Ah, eu não tô vendo sair sushi de jeito nenhum aqui Misturar o laranjadinho aqui no B Agora, pelo que eu tô entendendo É pra pegar esse negocinho aqui Parece um negócio do Zé Gotinha pingar Flacina na boca da criança Pelo que eu tô entendendo É pra pegar Encher com o laranjadinho aqui Parece um ketchup, fubá Ó, gente, tá minha bandeja Tá uma anarquia E pingando aqui no outro A Ai, vai virando um monte de bolinha Será que é sagu? Olha lá, pinguei e virou um monte de bolinha Olha o jeito que tá o meu sushizinho aqui, fubá Aqui que é as bolinhas do sagu que eu falei pra vocês, ó Tá desse jeito Aonde que sai sushi aqui? Agora Vai que faltou um pacotinho ainda E esse pacote, meu Deus É um mistério O que que fazer com esse pacote aqui? Vai sobrar um pacote Ai, senhor O que será que é esse? Será que é um tipo de um ketchupim pra pôr o bolinho depois? Não sei Agora, fubá Parece que eu tô entendendo aqui Você tem que fazer o negócio ainda Fazer o sushi Como que faz, Jesus? Pelo que eu entendi aqui, ó Minha vida de sushi man agora Nós vamos pegar um pouquinho disso aqui Que isso aqui simula como se fosse o arroz, fubá Vou fazer uma bolinha de arroz aqui Tá parecendo um algodão Peraí Eu não vou deitar pra japonesa que inventou assim, não E daí Não, não precisa ser fominha Não precisa pôr de tudo É só um pedacinho do arroz São três tipos de sushi aqui Peraí Vocês estão muito fominhas demais Um pouco de arroz Nossa senhora Esse arroz tá parecendo um arroz Quando eu aprendi a fazer arroz Vamos pegar o amarelinho Que era pra tá mais duro E vamos colocar por cima Olha lá, ó Esse aqui é o nosso primeiro sushi Será que é assim? Deixa eu pôr o sushizinho aqui, fubá A caixa deve tá limpa Se Deus quiser O segundo, ó Vou pegar mais uma bolinha de arroz Eu vou pegar o vermelhinho E vamos colocar aqui, ó Em cima Pra parecer aquele sushi de sushi mesmo Tá com cara de sushi? Vou colocar aqui o 6E E daí eu tô cabreiro O que que faz com esse pacotinho aqui? Até agora eu não vi Ai, não para meu sushi Entrei hoje no restaurante Não tô ainda acostumado Não para de pé Aí depois eu pego E o terceiro, fubá Esse é o mais interessante Esse aqui nós vamos pegar O sushizinho Nós vamos enrolar Em forma da pelotinha aqui Ai, esse aqui vai ficar igualzinho Sushi de verdade Eu não sou eu se não ficar Daí eu vou pegar as bolinhas Que caiu lá, ó E vamos pôr aqui em cima Ai, que belezinha Fubá lá Ai, esse da bolinha Eu quero comer Olha lá, que bonitinho Mas, gente Eu tô um sushi de mão cheia Olha que bonitinho Por aqui também E agora tem esse pacotinho aqui Gente, esse pacotinho Não tá dizendo o que que faz com ele? O que será que faz? Será que ele pôr por cima? Deixa eu abrir ele aqui Deixa eu limpar a mesa Tá feito, fubá É três sushi Eu não acredito A gente pagar tão caro Para três sushi Três pelotinhas só Até o sushi de criança É caro, fubá do céu Você tem uma ideia? Deixa eu ver esse pacote O que se trata Ah, mas nunca disse O que que é Ah, não Esse aqui É o tipo do molinho Para pôr por cima Eu vi mesmo que tem Um buraco de água Eu tô falando Vocês estão Tudo aí com pressa Não deixa fazer meu sushi direito Uma falação Conversação na orelha da gente Colocar aqui no buraco E vamos mexer E esse é para pingar Por cima do sushi Fubá Vamos pegar com conta gota Aqui, ó E vamos pingar no sushi Para nós comer Ah, deve ser igual o shoyu, né? Ai, que finíssimo Olha lá Vou mostrar para vocês de perto Tá parecendo um sushi, fubá? Ah, se não tiver Vamos experimentar Vamos experimentar Espera aí O meu sabor tem esse aqui Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Eu vou morrer Vamos ver Ai, que maçaroca A textura, fubá? A textura, fubá Lembra de arroz amassado mesmo Vamos comer esse Mas o gosto Parece pó de quesuco Vamos pingar aqui também Para nós ver Olha lá, fubá Vê se tá com cara de sushi O que vocês estão achando Olha lá Que belezinha Vamos testar aqui Ai, nosso forte Ai, sabe o que eu tô parecendo, fubá? Que eu peguei Tang, misturei só um pouquinho de água E eu tô comendo Meu Deus, esse é forte? Não é ruim Ele lembra aquelas balafine Agora eu vou testar essa aqui Essa aqui eu não vou pingar o negócio Essa é a mais bonitinha, fubá Cheia de bolinha Tá vendo? Olha que belezinha Esse parece sushi Esse aqui O mais que parece sushi na minha vida É esse aqui Parece que amorteceu minha boca Parece que vai cair meus dentes Nossa Amorteceu a língua Mas, gente Tentar comer isso aqui, fubá Pera aí Ó, senhor Hum Eu acho forte Hum Ai Bruno, eu tô na boca, fubá Ai, sabe o que parece? Que eu peguei um chicrete De tutti-frutti Passei no que suco de uva E comi Ai Não é ruim Mas é bem ácido esse daqui Parece aquelas balas azedas Ai Bom Matei com a coceira De comer o negócio do japonó De cada dia, né? Gente Esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido A chuchiseira aqui, ó Ai, vira uma anarquia, fubá É só pra criança brincar mesmo Vocês, ó E presta atenção aí No link aqui embaixo Do preço E vê se vale a pena Porque eu acho que pra criança brincar Uma vez na vida vale Mas tudo dia Não vem assim não, querida É mais caro que os brinquedos da estrela Embaixo tem premissa Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada, fubá Assim como quem não quer nada Veja lá o que que tá acontecendo Traga mais gente pro canal Fala que agora Tô comendo comida japonesa Não sei que jeito que vai sair essa comida Vocês viram o jeito que entrou Mas eu não sei que jeito que vai sair Que a minha tripa já tá tudo assim Ó Tá estranho, fubá Tá um doce diferente Meio que que suco misturado com sabão Não sei Traga mais gente pro canal, fubá Traga seu vizinho Fala pra ela Vai lá ver ele fazer a tarde da comida japonesa agora Porque do lado tem dois vídeos Vocês assistem, assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Hum Tô tudo grudado na minha língua Tchau, até o próximo vídeo